Foram longos meses sem a chance de encontrar familiares, mas agora que os detentos voltaram a receber visitas, aumentam as denúncias de irregularidades dentro das prisões. Entre os relatos, protocolos sanitários que não foram cumpridos e até casos de tortura. Muito doloroso, porque você vê um ente querido seu, né? Cheio de furúnculos, magro, triste, muito triste. Chorei muito. É assim que essa mulher que prefere não se identificar descreve o reencontro com o parente depois de meses sem vê-lo pessoalmente. A situação, segundo ela, aconteceu no CDP de Mauá, na Grande São Paulo. Comida azeda, esverdeada. Eles tiveram surto de sarna por falta de higiene. Eles tiveram muitos furúnculos. Eles tiveram contato normalmente uns com os outros. O retorno das visitas presenciais em todas as cadeias de São Paulo trouxe alívio e uma enxurrada de denúncias. Segundo o levantamento da Defensoria do Estado, com unidades quase 200% lotadas, a chegada da Covid-19 piorou a situação sanitária dos presos. As inspeções indicaram que 85% dos presídios tinham menos de 5 horas diárias de água, raro uso de máscara, proibição do álcool em gel para os detentos por motivo de segurança e falta de itens básicos de higiene, como sabonete. E também no período de pandemia, o que a gente observou foi um corte muito grande do orçamento. O governo paulista, no ano passado, ele cortou 14 milhões no atendimento à saúde nas prisões e mais 31 milhões nessa assistência material em produtos de higiene que poderiam facilitar a própria prevenção da Covid. Já não era entregue na quantidade suficiente, por todos os dados que a gente compila desde 2014, fazendo essas inspeções, e durante a pandemia a gente verificou que em 82% das unidades prisionais, a oferta, inclusive, de sabonete era insuficiente. A oferta de prestobarba, de absorventes para as mulheres, itens ali para poder lavar tanto a roupa das pessoas presas quanto a cela, também houve uma diminuição muito grande nesse fornecimento nas unidades prisionais. De acordo com a Defensoria Pública, mesmo sem testes para a Covid, pelo menos 75% das unidades prisionais registraram casos de contaminação com mais de 40 mortes nos piores meses da pandemia entre fevereiro e junho desse ano em São Paulo. Como assim? Um lugar que caberia oito pessoas, tem 50. Um lugar onde a água é ligada duas vezes por dia. As pessoas não têm água encanada ali. Não tem saneamento básico digno ali. As pessoas cagam num buraco. As pessoas não têm uma saúde adequada, né? Na avaliação da pastoral carcerária, a situação piorou também em outros termos. O número de denúncias de tortura teria dobrado em todo o país. E isso, na pandemia, veio ainda bem claro. Sem notícias, sem possibilidade de contato, sem possibilidade de receber, até sabemos que houve dificuldade quando foram enviadas cartas, foram enviadas... Então, teve toda uma série de dificuldades, né? Na Rolaima, houve um sistema... O sistema penitenciário é mais pequeno como número, né? Mas teve lá um surto muito forte de escadiosos, né? Que sabe. E o Ministério Público, então, nós já contornamos isso. Não tinha contornado nisso e tinha a questão do... do Covid, né? Que estava explodindo, né? E ele... Ele me disse, não, mas eu vou colocá-los nesta ala. Ele disse, isso é um suicídio coletivo. Isso é um suicídio coletivo. Porque na ala onde o Senhor está colocando, esta é uma ala que a ala menos adapta a isso. Porque é uma... Penicilibridade total. Até que começassem as visitas virtuais, foram cerca de seis meses sem contato dos presos com a família. Na capital paulista, o projeto Amparar criou um grupo de psicólogos voluntários para dar apoio aos parentes. Há ausência das famílias, para além da questão da ausência do afeto, né? De um contato mais próximo de alguém conhecido, é também essa dificuldade de não ter as coisas que eles precisam ter para se manterem no dia a dia. A gente perde noites de sono. E eles destroem absolutamente tudo. Eles destroem a correspondência das famílias, eles destroem fotos que as famílias mandam. Eles destroem tudo. Eles destroem a vida dessas pessoas. Então, que reeducando vai sair dali? Que ressocialização está acontecendo ali dentro? Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária do governo paulista disse que as reclamações não procedem e não a falta de água e nem de comida no sistema. Defendeu que presos e funcionários continuaram recebendo itens de higiene e de segurança, além de estarem com o esquema vacinal contra a covid-19 em dia. Também reforçou que os presídios são fiscalizados regularmente pela Justiça e Defensoria Pública, inclusive o CDP de Mauá. Segundo a pasta, a unidade recebe procedimentos de combate à sarna, que incluem limpeza das celas e entrega de medicação. E ainda ressaltou que houve aumento da verba orçamentária. Obrigado. Obrigado.